Vamos abrir a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 14. João, capítulo 1, versos 1 a 14. Antes da leitura do texto, me permita trazer algumas informações. Os estudiosos da Bíblia são praticamente unânimes em afirmar que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história. Nenhum livro jamais foi tão traduzido para outros idiomas e tão largamente distribuído como o livro. O Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando João escreveu este Evangelho, os chamados Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando João escreveu este Evangelho, todos os demais apóstolos já estavam mortos e todos mortos pelo viés do martírio. João escreveu este Evangelho no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque muito perigoso, que quase devasta a igreja nos três primeiros séculos. Uma heresia chamada de Gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês têm ciência, com certeza, de que o Império Romano dominou o mundo naquele tempo, mas não as ideias. A filosofia grega, o pensamento grego, a cultura grega, a chamada helenização, dominou o mundo e formatou a mente das pessoas. Um dos pilares desse pensamento era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você tange, toca, vê e apalpa é essencialmente má. O espírito imaterial e invisível, para eles, era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos não acreditavam na criação, na encarnação, nem na ressurreição. Na cabeça deles, Jesus não podia ser Deus. Porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. Então, começa-se a negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. Se nós olharmos para frente, os concílios gerais da igreja trataram exatamente da doutrina de Cristo, por causa desta influência. Então, João vai escrever este Evangelho para defender uma tese. Qual tese? É que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se. Ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, na introdução deste Evangelho, João está como que abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e revelando-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João diz assim, Sim, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava dEle. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz. Mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dEle. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Quando João abriu essa cortina da eternidade para nos revelar Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo. porque vocês percebem o que está escrito aí. No princípio, era o verbo. Vocês que têm uma boa, talvez melhor que a minha, percepção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. O princípio era o verbo. E significa que quando tudo teve um começo, porque a Bíblia diz que no princípio criou o Deus nos céus e a terra, o verbo já existia. Então, o verbo preexiste a criação, preexiste ao não reter o mundo, preexiste à história. Se o verbo preexiste ao princípio, significa necessariamente que ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então, João já abre a sua obra provando a tese. Porque só Deus é eterno. E se o verbo é eterno, então Ele é Deus. Esse é um conceito para nós complexo. Porque nós entendemos um pouquinho de tempo. Nós entendemos um pouquinho de tempo. Pode passar um pouquinho o retorno para mim. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas nós não entendemos bem o que é eternidade. Eu explico. Imagine que você conseguisse, num milhão de anos, tirar um dia. Se você tiver um dia de um milhão de anos, você não tem mais um milhão de anos. Certo? Claro. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se eu tirar um bilhão de anos da eternidade, sobra quanto? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E o verbo é eterno. Portanto, ele é Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, significa que o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos. Mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo Niceno, Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno, e consubstancial com o Pai. E João emenda e dizia, o verbo era Deus. Não sendo apenas inferior a Deus, como pensará Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão, C.S. Lewis, como eu disse o seguinte, com respeito a Jesus, você só tem três opções, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é que ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é que ele pensou ser, ele é um louco. Mas, se ele é quem ele disse ser, então, ele é Deus. Pois foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez, curvar-nos aos seus pés, e dizer, Senhor meu, e Deus meu. Então, o verbo é eterno, o verbo é pessoal, e o verbo é divino. Mas, ele vai dizer que o verbo estava com Deus. No princípio. Mas, não estava lá apenas, passivamente, porque no princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo estava lá, quando os céus e a terra foram criados, de forma ativa, porque o verso 3 é categórico. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, esse versículo é espantoso. Sabe por quê? Porque ele coloca o machado da verdade, na raiz de algumas teorias, tão populares nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna. Os gregos pensavam que a matéria era eterna. Não, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Ele chamou a existência as coisas que não existiam. Segundo, esse versículo reprova a ideia da teoria da geração espontânea. Que o mundo surgiu espontaneamente. Que o mundo passou a existir de moto próprio. Não, o mundo não gerou a si mesmo. Ele não surgiu espontaneamente. Ele foi chamado a existência. Ele foi criado. Sem matéria preexistente, o verbo criou todas as coisas. Terceiro, esse versículo reprova a ideia da teoria do Big Bang. de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão casual. Não, isso não é a expressão da verdade. Sabe por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Pense comigo. Seria mais fácil você e eu acreditarmos se nós jogarmos um bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia do que eu acreditar que uma mega explosão cósmica produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Então, é necessário imaginar o seguinte, é preciso ter mais fé para ser um ateu e para ser um crente. Pense comigo. Por que nós estamos no planeta Terra? Será que nós ganhamos a loteria milhares de vezes? Será que o acaso nos deixou aqui? Será que uma explosão preparou esse peixe para nós? E a resposta é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais afastados do sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais próximos do sol, nós morreremos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui para as mãos do nosso glorioso revertor. Pense comigo na lua. Vocês bem sabem que a lua é a faxineira do planeta Terra. Não era a mesma coisa para as suas fases que nós podíamos fazer nos dias de anos. Se não for essa reação dos seus santos, a sua sede está a ser cheio de lixo e a minha sede de um nosso planeta. Não, não, não. Não foi uma explosão que nos deixou nos fósforos do nosso planeta. Por mais, nós somos nós e o nosso Deus. Nós somos um planeta. Ele provou. Todas as suas coisas foram feitas e se aceleraram o que foi feito e se fez. Mas esse versículo reprova também a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Vocês sabem que em 1859 Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. Esse livro tem nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. de lá para cá essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas desde o ensino fundamental ao pós-doutorado com uma verdade científica. Falta-lhes repretando a evidência das provas. Que o mundo foi criado a ciência é prova. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado e a ciência é prova foi criado por Deus. Portanto, o criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito o mora de cilindros. Então, penso que não há nada mais importante para a igreja de Cristo Jesus do que saber quão grande é o nosso glorioso Redutor, quão magnífico que ele é, com majestuoso ele é. Quando o profeta Isaías está refletindo sobre ele porque é um texto messiânico e diz que este é aquele que melha as águas na concha da sua mão. Se você parar para pensar no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes, tente aqui na praia, tente esvaziar o Atlântico aqui com o baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redutor mede as águas na coxa da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmas. Ele espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas venha a faltar. Ele olha para todas as nações da Terra, as grandes potências econômicas e militares da Terra e considera todas elas como um pingo que cai em um balde, como um pó ou uma balança de precisão, como um vácuo, como nada, como mesmo que nada. Este é o nosso glorioso Redutor. Se você perguntar para um astrônomo, se você perguntar para um astrônomo assim, qual é o tamanho desse universo, qual é o tamanho desse universo, qual é o tamanho de um universo e de um universo? Se esse astrônomo for honesto, se esse astrônomo for honesto, vai responder assim, eu não sei, vai responder assim, eu não sei. Nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente o exato o tamanho do universo. Isso é uma manhã aberta. Para vocês e os alunos que o universo é o infinito. Porque o infinito é o que o universo é o universo exclusivo de Jesus. Entra tanto o que os cientistas sabem e a vida não é que o nosso universo tem mais de 93 mil milhões de anos de anos de anos e o que significa isso? Significa que se você vai nos postar nos presentes é sempre que o irmão nos poste no mundo nessa velocidade eu estaria em mais de 93 mil milhões de anos para a realidade do universo. o universo pois não vamos ser divididos nesse universo de Jesus ou de Deus não sei se você quer ver o que eu queria ser nesse aqui eu estou aqui eu sou só esse 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 é o nosso nosso Deus se você se você vai falar com as nossas outras as três coisas existem sabe qual é qual é o resto dele? eu não sei não sei o que ele sabe é que a mais estrelas do pleno vem todos os jarejos as fraias e desertos do nosso ócio e aí ele já já não chama a sua mão de a boca e aí a paciência leva na casa bota no uma tabla de vidro e com o Deus que a reza e você vai c a congelar sua irmã a faz tira a reza ver fazer essas experiências para ela é férias che a conselho Ele vai descargar delas, 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 delas. Quando o chão Pelo meio, meu Deus Até o céu ser passado Nós já estávamos muito tempo Mas com as coisas mais marcas O que nos responda hoje É o líquido de verão Me permita, por gentileza É verdade, é preciso Parece Sim, é, parece É, é sim Se eu conseguir, eu não vou fazer isso Mas se eu arrancasse essa folha aqui Só essa aqui Essa folha que eu estou segurando aqui É mais complexa Do que a cidade de Vila Vévia Se você for na sua geladeira e pegar um ovo E quebrá-lo na frigideira Aquela gema é mais complexa Do que qualquer máquina Que o homem jamais inventou Doutor John Wilson Ratedracio de Harvard Uma das maiores autoridades Em oftalmologia no mundo Diz que você e eu Temos em torno de 10 milhões De fios duros Encapados Em cada um dos nossos olhos Não foram assim Não foram assim Abrir um ponto de círculo Do caramba Céguas Doutor Marshall Nirenberg Primo Nobel de Biologia Fiz uma das mais fantásticas Descobertas do Céu Descobertas do Céu Descobertas do Céu Códigos de Vida DNA Onde são gravados E computorizados Todos os nossos dados genéticos Você pega essa fita DNA Do seu corpo E espichá-la Você tem no seu corpo 102 trilhões de metros De fita DNA Você tem 102 bilhões De quilômetros De fita DNA Do seu corpo E dá diversas voltas Do sistema planetário Doutor Loura Vai afirmar mais tarde Códigos de Vida Não se originam espontaneamente Nem por uma evolução De milhões e milhões de anos Códigos de Vida Foram plantados em você Pelo Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra E esse é o nosso Glorioso Redentor Quando você chega No verso 4 João quase nos tira o fôlego De novo Ele diz assim A vida estava nele E a vida A luz dos homens Sabe o que significa isso? Tudo o que existe Existe porque recebeu Vida dele Anjos Homens Animais Universo Enfim Mas alguém pergunta Mas então Quem criou Deus? Resposta Ninguém Ele não foi criado Ele é o Criador Mas alguém pergunta Mas então Quando ele passou a existir? Resposta Ele não passou a existir Ele é eterno Ele é o Pai da eternidade O simples fato De você e eu Estarmos aqui Nesta tarde É uma prova Que ele existe Porque a Bíblia diz Ele vivemos Nos movemos E existimos Ele que nos dá vida A respiração E tudo mais Se ele fechar A torneira De oxigênio Você e eu Caímos E viramos pó Ele é o autor Ele é o autor da vida Ele é o mantenedor Mas o texto diz Que a luz resplandece Nas trevas E as trevas Não prevaleceram Contra ela Isso é espantoso Sabe por quê? Não tem páreo Para Jesus Nem você Nem eu Jamais vimos E jamais veremos Em qualquer lugar Ou em qualquer tempo A luz Termendo das trevas Por mais trevosa Que seja a treva Quando a luz chega A treva tem que ir embora Aonde Jesus chega Chega a cura Chega a libertação Chega o perdão Chega a salvação Chega a redenção Ninguém pode acuá-lo Ninguém pode intimidá-lo Ninguém pode derrotá-lo Ninguém pode vencê-lo Nós seguimos aquele Que é o vitorioso Em todas as causas Eu disse para vocês No começo Que João escreveu Este evangelho Para provar uma tese Qual é a tese? Jesus Cristo É verdadeiramente Deus Até aqui no verso 5 Ele provou Esta tese De duas maneiras Primeiro Ele é Deus Porque tem os mesmos Atributos de Deus Ele é eterno Ele é pessoal Ele é divino Ele é auto existente Segundo Ele é Deus Porque ele realiza As mesmas obras de Deus Ele é o criador Ele é o doador da vida Ele é o mantenedor da vida Se ele é isso mesmo E é Eu preciso de algo Muito importante para você Nesta tarde Primeiro Ninguém aqui Pode sair daqui Neutro Em relação a Jesus Aliás Eu vou propor um paradoxo Você Nesta tarde É um escravo Da sua liberdade Você precisa Tomar a decisão E eu explico o paradoxo Você É como uma pessoa Dentro de uma canoa Rio abaixo À beira de um abismo Você tem que tomar a decisão Ou você toma a decisão De Pular da canoa E Nadar até a margem Ou você toma a decisão De remar E ancorar a canoa Num lugar seguro Ou você toma a decisão De Fingir que não tem abismo Pela frente Até ser esmagado Pelas águas Só uma coisa Você não pode deixar de fazer Tomar uma decisão Talvez você argumente Bom, mas eu fui convidado Para estar aqui hoje Fiquei feliz de vir Estou gostando De tudo Que tenho Acompanhado Até agora Mas eu não quero Tomar decisão Eu não vou Tomar decisão Aliás Eu estou até Indeciso Eu quero dizer a você Que a indecisão É uma decisão A indecisão É a decisão De não decidir Com respeito a Jesus Entretanto Isso é impossível Porque foi ele Quem disse Quem não é por mim É contra mim Quem comigo não a junta Espalha Qual é a sua decisão? A partir do versículo 6 Vocês vão perceber Que João vai apresentar Nos três decisões A primeira delas Nos versos 6 a 9 Confira aí Houve um homem enviado por Deus Cujo nome era João Este veio como testemunha Para testificar a respeito A luz Afim de todos Irem a crer Por intermédio dele Ele não era a luz Mas veio para testificar A luz a saber A verdadeira luz Que vindo ao mundo Ilumina todo o homem Está falando de João Batista E qual foi a decisão De João Batista? A Bíblia diz Que quando ele pregava No deserto Multidões fluíram para lá E ele pregava Batismo de arrependimento Para remissão de pecados E diz a Bíblia Que as multidões Estão lá Que os cobradores De impostos Estão lá Que os soldados Estão lá Que os fariseus Estão lá Que os saduceus Estão lá E de repente Toda a multidão Começa a cogitar algo Unanimemente Esse João Não é o precursor Do Messias Não Esse João É o próprio Messias E essa pergunta Beija os ouvidos De João Batista Com aquela voz Sedosa E aveludada Da serpente Perguntando assim Porventura Tu não és O próprio Cristo Olha a tentação aí Olha a tentativa De botar um homem No pedestal aí Se João Tivesse engolido Aquela isca Venenosa Ele poderia Pensar assim Bom Quer dizer Pensando bem Eu acho Que eu sou um fenômeno Tem quatrocentos anos Que ninguém Junta tanta gente Num deserto Como eu Se eu me declarar Messias Aqui O povo já tem Do meu lado Muitos outros Já haviam se declarado Messias Até João Ele era o candidato Apoiado Pela população Toda Que estava lá No deserto Mas ele não engoliu A isca Venenosa Não Ele foi categórico Eu disse Eu não sou o Messias Não Eu vim preparar O caminho do Messias Eu não sou o verbo Não Eu sou apenas Uma voz Que clama no deserto Eu não sou a luz Não Eu aponto para Jesus E digo Este é a verdadeira luz Que vinda ao mundo E ilumina todo homem Eu não sou o cordeiro Não Eu aponto para Jesus Digo Este é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eu não sou o noivo Não Eu sou apenas O amigo do noivo Eu batizo com água Mas aquele que vem Depois de mim É mais poderoso Do que eu E ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Eu não sou nem sequer Digo de me curvar Desatar as correias Das suas sandálias Eu tenho um lema de vida Convém que ele cresça E que eu diminua O que João está nos ensinando Irmãos Que toda glória Dada ao homem É vanglória É glória vazia É idolatria É abominação Para Deus Porque Deus não divide A sua glória Com ninguém A segunda decisão Está aí nos versículos Confira comigo Versículos 10 e 11 É a rejeição É a rejeição de Jesus O que está escrito No verso 10 O verbo estava no mundo O mundo foi feito Por intermédio dele Mas o mundo Não o conheceu Veio para o que era seu E os seus Não o receberam Notinha de rodapé Notinha de rodapé Me respondam Por favor aí Quantas vezes Aparece a palavra Mundo No verso 10 Pode me responder Quantas vezes Três vezes Na língua grega É a mesma palavra Cosmos 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 Mas olha que coisa intrigante Num único versículo Uma mesma palavra É repetida Três vezes E cada vez que ela aparece Ela tem um significado Diferente O verbo estava no mundo Que mundo? Mundo geográfico O mundo foi feito Por intermédio dele Que mundo? Mundo material O mundo não o conheceu Que mundo? Mundo das pessoas Então ao ler sua Bíblia Preste atenção Porque as vezes Uma mesma palavra Repetida Num mesmo versículo Pode ter significado Diferentes Mas agora Ele vai explicar No verso 11 Veio para o que era seu E os seus Não O receberam Quem são os seus aí? O povo de Israel O povo judeu E por que o povo de Israel Não o recebeu Falta de luz? Não Falta de olhos Falta de evidências? Não Falta de fé Irmãos Todo o antigo testamento Aponta para Jesus 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 é a semente da mulher Jesus é o descendente de Abraão Jesus é o cordeiro da Páscoa Jesus é representado pela coluna de nuvem Pela coluna de fogo Jesus é representado pelo maná E pela água que brotava da rocha Jesus é representado pelo tabernáculo Jesus é representado pela arca da aliança Jesus é representado por aquilo que estava dentro da arca As tábuas da lei O vaso com maná A vara seca de arão que floresceu Jesus é representado pelo templo Jesus é representado pelas festas Jesus é representado pelos sacrifícios Jesus é representado pelo sábado Tudo, tudo era sombra dele Ele e a realidade Na plenitude dos tempos Ele veio Nasci de mulher Nascido sob a lei Para ser o nosso Redentor O verbo se fez carne E ele andou por toda parte Libertando os oprimidos do diabo Os cegos viram Os surdos ouviram Os mudos falaram Os coxos andaram Os mortos ressuscitaram Mas os céus não o receberam Uma das coisas mais tristes Pastor Anchieta Quando se vai a Israel Eu tenho levado caravanas Todos os anos para Israel É chegar lá no muro das lamentações Você chega lá Você vê crianças Adolescentes Jovens Homens Mulheres Idosos Lendo Fervorosamente A lei E orando Fervorosamente Aguardando ainda O Messias Que já veio Há dois mil anos Na pessoa de Jesus Na pessoa de Jesus De Nazaré A venda ainda está posta Porém Isso nos responsabiliza Porque É triste você conhecer a verdade E rejeitar a verdade E a pergunta das escrituras É essa Como escaparemos nós Se negligenciarmos Tão grande salvação É por isso que agora Vamos para a última Decisão Que está lá nos versos 12 e 13 Confira aí comigo E o versículo 12 Irmãos Começa com a palavrinha Que é muito importante Na leitura da Bíblia Na língua portuguesa Nós chamamos de conjunção Adversativa Mas Entretanto Porém Todavia Entrementes Diante da rejeição De Israel Está escrito assim Mas A todos Quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber A saber A os que creem No seu nome A pergunta é Todos quantos Todos quem E a resposta é Todos os judeus Todos os gentios Todos os homens Todos os mulheres Todos os crianças Todos os adolescentes Todos os jovens Todos os adultos Todos os ricos Todos os pobres Todos os doutores Todos os analfabetos Todos os patrões Todos os empregados Todos os religiosos Todos os não religiosos Não importa Se você é daqui Se você é dali Se você é da lei Não importa de onde você vem Não importa para onde você vai Se você receber a Jesus Você recebe o poder De ser feito o filho de Deus Obviamente Então nem todos São filhos de Deus Ser filho de Deus É uma coisa natural Ninguém é filho de Deus Porque nasce num país Chamado cristão Porque nasce numa família Chamada cristã Porque frequenta Uma igreja Chamada cristã Ser filho de Deus É a coisa mais radical Que pode acontecer Na sua vida É ter um novo coração Uma nova mente Uma nova vida Uma nova família Uma nova pátria Uma nova herança Significa ser nova Criatura Bom Mas chega no verso 13 João vai explicar isso melhor O que significa ser filho de Deus? E ele vai dizer três coisas aí Primeiro Ser filho de Deus Não significa Uma experiência Hereditária Os quais não nasceram do sangue Há um ditado popular Conhecido aqui Filho de peixe Peixinho é Mas não é verdade Que filho de crente Crentinho é É preciso nascer de novo Nascer de cima Nascer do alto Nascer de Deus Às vezes Às vezes Pastor Anchieta Eu gosto de fazer perguntas Às pessoas E eu pergunto assim Às vezes E aí meu irmão Você está firme À sua salvação? A pessoa responde É claro Eu sou presbiteriano Desde o berço Sou batista Sou assembleiano Sou da reformada Outros são mais sofisticados Na resposta Você está firme Meu irmão Claro Sou calvinista Convicto Sou arminiano Bom Você pode ser Prebiteriano Batista Assembleiano Da igreja reformada Você pode ser calvinista Você pode ser arminiano Mas quem salva você É Jesus Quem leva você Para o céu É Jesus A sua confiança Tem que estar Em Jesus Não é uma experiência Hereditária Às vezes eu faço A mesma pergunta E aí meu irmão Você está firme Na sua salvação Mas é claro O meu pai É o pastor da igreja Minha mãe Até dirige Uma reunião de oração Lá na igreja Eu não sou filho de pastor Não Mas deve ser coisa boa Ser filho de pastor Eu não sou não Ter uma mãe de oração Então é uma coisa Exponencial Mas não leva ninguém Para o céu não A porta do céu É Jesus E o caminho Para o céu É Jesus E quem salva É Jesus Segundo Os quais não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Sabe o que significa isso? Nenhum de nós Tem poder E competência Para nos autoproclamarmos Filhos de Deus Salvação não está Na sua mão Salvação não está Na mão da igreja Salvação está Na mão de Deus Só Deus Pode fazer De você Seu filho E a condição Que ele requer É a mesma Para todos A todos Quantos Receberam Jesus Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Terceiro Os quais não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Sabe o que significa isso? Ninguém Tem autoridade De dizer para você Assim Seja filho de Deus Nem os Patriarcas Nem os profetas Nem os apóstolos Nem os pais da igreja Nem os reformadores Nem os avivalistas Nem Pedro Nem Paulo Nem Maria Nem o Papa Nem o sacerdote Nem o pastor Nem o missionário Nem a igreja Nem qualquer Conselho eclesiástico Pode dizer Seja filho de Deus Só o próprio Deus Tem esse poder Só Ele Pode fazer Esse milagre Dos milagres Na sua vida Para você Nascer de novo E fazer parte Da família de Deus Remida e lavada No sangue do Cordeiro Cujo nome Está escrito No livro da vida E que vai reinar Com Cristo Para sempre E sempre E sempre Mas agora João vai nos levar Ao encerramento Confira o verso 14 Comigo O que está escrito aí? E o verbo? Você fez carne E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Glória como Do unigente Do Pai Meus irmãos Em 325 Tratando desta matéria Que nós estamos conversando Aqui hoje A divindade de Cristo Atanásio No primeiro Conselho Geral Da igreja Em 325 Em Niceia Derrota as teses Heréticas diário E fim com a estaca Da ortodoxia cristã Dizendo que Jesus Cristo É Deus Deus de Deus Luz de luz Co-igual Co-eterno E co-substancial Com o Pai E ele escreveu um livro Pastor Está em português O livro Veja você Escrito no século IV Falando sobre a encarnação Que é o maior mistério Do cristianismo E de fato é Se não vejamos E o verbo? Se fez carne E a perguntinha é essa Que verbo? Que verbo? E a resposta é O verbo eterno Pessoal Divino Autoexistente Criador O verbo que é Deus Infinito Imenso Eterno Imutável Onipotente Onipresente Onisciente Transcendente Soberano Que nem os céus Dos céus Podem contê-lo Agora Filipenses 2.6 Diz que esse verbo A si mesmo Se esvaziou Ele não foi esvaziado Ele se esvaziou Como ele se esvaziou? Os céus Dos céus Não podem contê-lo Ele foi se esvaziando E 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 se esvaziando A ponto de se transformar Um zigoto Um embrião Um feto Um bebê Que nasceu de uma virgem Foi enfaixado em panos Colocado num coxo de animal Uma manjedoura Aquele bebê Era o criador do universo Mas ele não veio Para ficar longe De nós não Sentindo náuseas Ele veio Para estar entre nós Ele vestiu Pele humana Ele calçou As sandálias Da humildade Ele pisou Nosso chão Ele comeu Nosso pão Ele bebeu A nossa água Ele chorou Nossa lágrima Ele sentiu A nossa dor Ele carregou No seu corpo Os nossos pecados Ele morreu Por nós Ele foi sepultado Ele ressuscitou Ele voltou para o céu Ele derramou o Espírito Santo Ele está sentado no trono E ele voltará Para buscar a sua igreja Mas como é que ele se manifestou? Diz o texto Cheio de graça E de verdade Você já imaginou Se você viesse até nós Cheio de justiça e juízo? Estávamos arruinados Sabe por quê? O melhor de nós Diz a Bíblia São as nossas justiças Não passam de trapos De imundice Então Baixa a bola Baixa a bola Ele veio então Cheio de graça Nos apanhou sujos Depravados Condenados Mortos Nos nossos delitos E pecados E Ele nos deu vida E Ele nos lavou E Ele nos limpou E Ele nos transformou E Ele nos fez Membros da família De Deus E o texto termina Dizendo assim E vimos a sua glória Glória Como do diante do Pai Glória não é um atributo De Deus Como é a santidade A justiça A misericórdia Glória é um termo Teológico Que significa A expressão máxima De Deus Com o seu pleno Com o seu pleno Fulgor Com todos os seus Atributos Resplandecendo Quando Deus Quando Deus mandava Um profeta Lá no Velho Testamento Deus Normalmente Usava esse profeta Para enfatizar um atributo Isaías Enfatizou a santidade A misericórdia A moz A justiça Mas Jesus não veio Para revelar este ou aquele atributo Ele veio para revelar Deus Porque ele é exato A expressão do Senhor de Deus Ele é o resplendor Da glória Nele Ebitou Toda a plenitude Da divindade Só ele podia Então dizer Quem me vê a mim Vê o Pai Porque eu E o Pai Somos um Então está provada A tese de João Ele é Deus Mas eu não posso terminar Sem fazer duas aplicações A primeira delas João É tão impressionante Que deveria ser Inclusive Matéria de estudo Dos especialistas Quem gosta E tem habilidade Em fazer teses Dissertações João é um modelo João pega Todo o argumento dele E põe na introdução E prova Que Jesus é Deus Por duas razões Porque tem os mesmos atributos Porque realiza As mesmas obras Quando você vai Para o restante Do evangelho Ele segue A mesma toada E ele vai provar Que Jesus Cristo é Deus Porque ele faz As mesmas obras De Deus Então o que João vai fazer? Ele vai selecionar Sete milagres Porque ele diz No último versículo Que se todos Fossem registrados O mundo não caberia Ele vai selecionar sete Por que sete? É o número Da perfeição Por que? Porque se ele faz As obras de Deus Então ele é Deus Primeiro milagre Capítulo 2 Ele transforma água em vinho Segundo milagre Capítulo 4 Ele cura o filho do oficial Terceiro milagre Capítulo 5 Ele cura o paralítico De nascença Sétimo milagre Capítulo 11 Ele ressuscita Lázaro Se ele faz As obras de Deus Então ele é Deus Então está provada A tese de João Mas segundo Ele é Deus Porque ele tem Os mesmos Atributos de Deus O que que João vai fazer? Vai pegar João 8 58 Antes que Abraão Existisse Eu sou Eu sou É o grande Nome de Deus Revelado a Moisés No Sinai É a palavra Iavé Ou Javé O que que João vai fazer? João vai selecionar Sete declarações De Jesus Eu sou Para mostrar que Ele tem os mesmos Atributos de Deus Portanto ele é Deus Primeiro lugar João 6 35 Eu sou o pão da vida Segundo João 8 12 Eu sou a luz do mundo Terceiro João 10 9 Eu sou a porta Quarto João 10 11 Eu sou o bom pastor Quinto João 11 25 Eu sou a ressurreição E a vida Sexto João 14 6 Eu sou o caminho A verdade E a vida Sétimo João 15 1 Eu sou a videira Verdadeira Se ele tem os mesmos Atributos de Deus Então ele é Deus Está provada A tese de João Mas a segunda aplicação Para mim É um mistério Dessas sete declarações Uma Jesus Compartilha com a igreja Só uma Ele diz em João 8 12 Assim Eu sou a luz Do mundo Ele diz Em Mateus 5 14 Vós Sois a luz Do mundo Agora notem Jesus nunca Disse assim Para a igreja Vós sois O pão da vida Quem se alimentar De vós Nunca mais terá fome Eu nunca disse isso Jesus nunca disse Assim para a igreja Vós sois a porta Quem entrar por vós Entrará e sairá E achará pastagens Eu nunca disse isso Para a igreja Notem Jesus nunca disse Assim para a igreja Vós sois o bom pastor Que deu a vida Pela igreja Eu nunca disse isso Para a igreja Jesus nunca disse Assim para a igreja Vós sois a ressurreição E a vida Quem crer em vós Não morrerá eternamente Eu nunca disse isso Para a igreja Jesus nunca disse Assim para a igreja Vós sois o caminho E a verdade E a vida E ninguém vem ao pai Senão por vós Eu nunca disse isso Para a igreja Jesus nunca disse Assim para a igreja Vós sois a videira Verdadeira Eu nunca disse isso Eu nunca disse isso Para a igreja Mas Jesus diz Eu sou a luz Do mundo E Jesus diz assim Vós sois a luz Do mundo Como entender Este mistério Para responder o mistério E eu termino aqui Me permitam duas perguntas Isso é o nome filho André Me permita fazer Essa pergunta André O sol brilha Sim o sol brilha É verdade Por que que o sol brilha Porque o sol tem luz própria Sabe por que Jesus É a luz do mundo E ele brilha Porque ele Tem luz própria Ele é o sol da justiça Segunda pergunta André A lua brilha E a resposta é Sim A lua brilha Mas como a lua brilha A lua não tem luz própria A lua só brilha Na medida em que ela Reflete a luz do sol Então prestemos atenção aqui A igreja não é a luz do mundo Na mesma medida Que Jesus é a luz do mundo A igreja não tem luz própria A igreja só brilha Na medida em que ela Reflete a luz de Jesus O sol da justiça A verdadeira luz Que vinda o mundo E ilumina todo homem Então sabe qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Sabe qual é a missão Da igreja reformada De Vila Velha? É sair pelas ruas Pelas praças Pelas avenidas Pelos hospitais Pelas universidades Pelo comércio Pela indústria Pelos campos Levando essa luz E deixando essa luz brilhar Pra que Vila Velha Conheça Jesus Cristo O nosso glorioso Redentor Amém 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 Aliás